Você quer muito mais ofertas com aquele precinho? Então, vem pra economia! A 100, 21,95, Calabresa Perdigão, 18,98, Mocotó Augusto, 9,98, Costela Bovina ou Costela Suína, 19,98, Filé de Merluza Pesqueiro, 29,90. Calma aí, calma aí, que tem mais ofertas! Pernil, 13,97, Rabada, 19,98, Coxa com Sobrecoxa, 5,97. Nesta sexta, inauguração nova loja em Fonseca, Niterói! Tchau!